As estrelas de nêutrons são formadas quando estrelas massivas, com até 20 vezes a massa do Sol, em seus últimos momentos de vida, explodem em uma supernova e o núcleo colapsa para criar a forma mais densa de matéria observável no universo. A gravidade é tão forte nestes objetos que os prótons e elétrons se fundem para produzir nêutrons. Uma única colher de chá do material pesaria bilhões de toneladas. Ainda mais denso que a estrela de nêutrons é o buraco negro, uma singularidade do espaço-tempo da qual nem mesmo a luz pode escapar e que só pode ser observado pela matéria que gira em torno do horizonte de eventos. Os maiores detectores de ondas gravitacionais do mundo podem ter encontrado a primeira evidência de um buraco negro devorando uma estrela de nêutrons. Quando objetos massivos colidem, eles enviam ondas gravitacionais que ondulam através do tecido do espaço-tempo. São essas rugas que os físicos detectaram usando o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, LIGO, nos Estados Unidos, e o detector VIRGO, na Itália. O banquete teria ocorrido a 1,2 bilhões de anos-luz de distância, o que fez com que o sinal fosse muito fraco, mas o suficiente para garantir à equipe de pesquisadores 86% de certeza de que eles viram o resultado de uma batalha de titãs. Para distinguir os objetos celestes envolvidos na colisão, os pesquisadores mediram a taxa na qual a frequência de ondas gravitacionais aumentava à medida que os dois objetos orbitavam, um ao redor do outro. Objetos de massa mais altos emitem ondas gravitacionais de maior amplitude, que transportam mais energia, fazendo com que os objetos se espichem mais rapidamente uns nos outros. Isso significa que a frequência das ondas aumenta mais rapidamente do que com objetos de massa menores. O buraco negro é maior que uma estrela de nêutrons, mas não é grande o suficiente para engolir a estrela inteira. Em vez disso, a estrela de nêutrons seria dilacerada, começando pelo lado mais próximo do alcance gravitacional do buraco negro. A equipe está trabalhando para ver se eles podem confirmar suas descobertas, procurando por sinais ópticos ou de ondas de rádio do mesmo evento. Os pesquisadores também estão limpando os dados para reduzir parte do ruído de fundo. Legenda Adriana Zanotto